Então galera, pra você que quer editar com mais fluidez seus vídeos, vídeos de formato um pouco mais pesado que o normal Eu vou te ensinar hoje a fazer o Proxy, o que você vai precisar Vamos lá, eu estou aqui com o Adobe Premiere CC 2019 O que você vai precisar fazer o Proxy, você vai ter que ter o programa Adobe Media Encoder baixado no computador Que é da própria Adobe, você baixa o Premiere e baixa o encoder Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo em 4K Se você reparar, você vê a velocidade dele O computador é bem modesto, então ele não consegue exibir o vídeo de forma fluida A gente vai fechar esse vídeo aqui, esse vídeo está em 4K Vai abrir aqui o Adobe Premiere Então aqui começa o processo Na sua criação do vídeo Do projeto Você vai clicar em arquivo, novo, projeto Vamos lá, geral aqui está ok Você vai em configurações de assimilação Eu não lembro como é o nome em inglês, porque eu já estou trabalhando com ele em português há um tempo Mas as posições são as mesmas Você vai aqui assimilar, vai ter aqui, vai ficar marcado copiar Você tira do copiar e vai botar em criar proxies Ou proxies Aí você vai botar aqui, tem várias pré-definições Eu deixo nessa mesmo, que ele fica com 1540p Fica o vídeo muito mais leve Aqui, deixa isso aqui mesmo Vamos lá, dá ok Esse projeto já existe, ok Segue Vamos lá Ele já abriu aqui A gente vai diminuir O trabalho que você vai ter que fazer é Pegar E copiar o arquivo, no caso de 4K Para dentro do Premiere Ele vai começar a importar E aí ele mesmo vai abrir o codec Você vê que meu computador é muito lento Mas você já vê aqui Que ele já está abrindo o encoder, na verdade Eu vou dar umas aceleradas no vídeo Para não ficar Então, macento Ele abriu aqui o encoder E ele começa a fazer sozinho Ele vai começar a encodar sozinho O vídeo para diminuir O tamanho Para ficar mais leve, no caso Vamos lá A gente vai acelerar de novo essa parte Porque demora um pouquinho Porque ele vai mostrar o tempo Que está codificando Vai mostrar o vídeo aqui embaixo E o tempo restante Então aqui, para a gente já ver aqui que carregou tudo Carregou aqui, o proxy já está pronto Já está lá na parte Você pode simplesmente fechar o encoder Fecha o encoder Fecha o encoder Vai para o Premiere Se o proxy já está feito Você vai pegar aqui, vamos dizer, a linha E vai colocar no sequenciador Na linha de edição Pronto Colocado na linha de edição Como é que você vai saber O que é o proxy E o que não é o proxy Vamos lá Se você não tem Essa Essa abinha aqui Que se chama Alternar Proxies Você vai aqui E pega ela E coloca aqui Salva aqui Quando isso aqui tiver azul O proxy está ativo Quando isso não tiver O proxy não está ativo Vamos lá Vou fazer um teste Com o proxy Inativo Está vendo A tela travando totalmente Vamos lá Ativo o proxy E a gente vai ver Que está bem mais fluido Está praticamente fluido Não está perfeitamente Porque eu estou usando Parte da memória Na gravação da tela Mas você vê que Está fluido Dá para você editar Tranquilamente Se eu não estivesse Gravando a tela Não estava desse jeito Estava de boa Então aqui você tira O proxy E aperta Ele não sai nem do lugar Está vendo Está rolando Mas a imagem não sai nem do lugar Tirou Ligou o proxy A imagem Fica fluida Funciona Entende Outra coisa que você pode fazer Também é diminuir Aumentar aqui Deixar para um 16 Mas aqui Simplesmente Está travando um pouquinho Porque eu estou salvando a tela Se não Estava totalmente fluido Você vê aí Que está muito bom Então é isso Se essa dica Vale aí o seu curtir Vale a sua inscrição Se inscreva no canal Dá aquela força E muito obrigado Tchau, tchau.